E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, episódio 200 da nossa série de Madagascar Sobrevivência E galera, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa série aqui, cara, que acompanhou desde o primeiro episódio, velho, episódio 200, isso é muito legal Muito obrigado mesmo, já peço então pra você mais uma vez aí, deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né Eu aposto que muitos de vocês aí, às vezes, podem ter caído de paraquedas a quem não conhece o canal Então se inscreva aí e acompanha a série desde o início, né galera, e você que já é inscrito há tempo, aproveite e mande pros seus amigos o meu canal, cara Olha só, eu tenho certeza, se você mandar esse canal pro seu amigo, ele vai dizer assim, velho, por que você não mostrou o canal do Benizão antes pra mim, velho? Ele vai escrever aqui com certeza, beleza? Muito obrigado mesmo, e se ele não quiser escrever, né velho, em cinza pra ele se inscrever, porque ele não vai se arrepender, galera É um vídeo muito bom aqui, todos os dias de Minecraft, ok? Vamos lá então, e galera, se você assistiu o episódio anterior, você sabe que eu já tava mexendo lá na muralha E, velho, ficou muito épico Aquilo lá, a gente tem que aumentar mais ainda ela Agora o que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou colocar esse frango que eu achei na metade do caminho Na metade do caminho, tem vários baús espalhados, galera, próximo àquela árvore Que nós temos, que eu removi, aliás, que nós tínhamos Peraí, deixa eu pôr ali, eu não sei se porque eu tô sem áudio Beleza, o áudio voltou, maravilha, bum Quase todas essas fornalhas aí Pegando fogo, pegando fogo Caraca, tem muito frango aqui, velho Deixa eu guardar essas coisas ali É, legal Deixa eu ver aqui Esses baús novos Caraca, credo É muito, nossa, eu vou colocar Eu vou colocar É Os pobres dos coelhinhos ali, galera Show Bom, isso aqui vai demorar um tempão pra ficar pronto Quando ficar, vai ser épico O que que eu vou fazer enquanto isso, galera? Vamos, hoje Em mais um episódio Mexermos naquela parte Peraí, peraí, eu vou usar uma outra saída aqui Que eu estou usando pouco É por aqui, ó Yeah Galera, aquele túnel subterrâneo Subaquático, aliás Que a gente tem Que é pra levar lá na farm de esqueletos Tá? Olha lá, ó Lá tá ele, ó Yeah Aquele lá, vamos mexer Nele Neste episódio, galera Vai ser muito épico Vamos deixar aquilo lá Show de bola Aliás, vamos fazer mais uma parte Não sei se eu vou conseguir deixar pronto Mas tudo bem Bom, não sei se vocês repararam Que naqueles bãos ali Estão cheios de Tá cheio de ovos Eu quero pegar esses ovos aqui E levar lá pra cima Pra farm de Caraca, velho Não, não é pra farm de caraca É pra farm de galinhas mesmo Vamos lá Beleza, daqui a pouco Deixa eu pegar a sugar aqui Acho que eu vou fazer assim, ó Peraí Deixa eu pôr tudo de volta aqui Opa, isso aqui não Eu vou pegar todos esses itens aqui do inventário E vou colocar Aqui, ó Eu não vou estar ocupando mesmo Então fica tudo aí Isso aqui pode ficar comigo E aquilo vai limpo Tá? Ainda tem mais Esse frango eu vou deixar comigo Porque a gente vai levá-lo Lá pra Opa, o meu pé de coelho Dá sorte A gente vai levar lá pras fornalhas Então eu vou deixar aqui E agora Essa sugar aqui Eu vou encher de ovos, galera Isso aí Vamos lá, então Vai demorar um pouco aqui Porque eu tenho um pouco de espaço Aí Beleza, encheu Agora eu vou encher o meu inventário aqui Boa Legal E partiu Ih Nossa, quase que eu bati ali De três aqui Vai, vai, vai Boa A farm tá Tá funcionando Lógico Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Muitos ovos A gente pode aumentar Acelerar a velocidade dela, né Você sabe disso Tá Vou fazer assim, ó Vou fazer assim, ó Pra ser mais fácil Ah não, vai lá Que pena Deixa eu ver Assim tá indo Boa Yeah Caraca, galera Vai encher lá embaixo Isso já Isso já não estiver cheio Deveria fazer isso aqui Com todos os ovos Beleza Isso aí Vamos descer lá Ver como é que tá a situação Eu vou colocar a iluminação Eu vou colocar a iluminação aqui, ó Eu não quero o mob spawnando aqui dentro Né? É lógico Caraca, velho Uhul Tem muita galinha aí Nossa Caraca Tem bicho demais E ainda a gente tem É... Fortuna, galera Fortuna não Desculpa Pilhagem Na espada Isso dropa demais Deixa eu tirar um pé de coelho ali Ok Eu tirar esse carrinho também Vou pegar esse daqui Caraca Inacreditável É muito frango, velho E agora? Mais ainda Nossa 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 Se liga, velho É dando XP que Ele demora Pra carregar pra mim aqui Uou Eu vou fazer assim, ó Vai, vai, vai Já encheu? Boa Fiz a limpa? Fiz a limpa Aparentemente fiz a limpa Tá Agora vem todos os frangos Pra mim novamente Vem todos os frangos Tem frango assado também Beleza, galera Olha só Vamos levar isso daqui Para as outras fornalhas Espera, espera, espera Como assim Três creepers Ali Como assim Três Três Cara Não é um Não é dois São três Boa Muita pólvora Desce aí Desce aí Desce aí Ah, ele é o esperto Bora Cadê, velho Cadê, velho Você tem duas aqui, será? Vamos ver quantas que tem Quatro É bastante Eu já volto a pegar isso aí Bom Estão vendo, né Isso aqui pareceu ser muita fornalha, né Mas Tá parecendo que não era, velho Tá parecendo que é pouca Boa Legal Show de bola Caraca, velho É muito frango, cara Eu acho que eu vou vender esses frangos aqui Bem que poderia ter algum villager Que aceitasse frango, né Frango assado A gente ia vender tudo para ele A gente ia conseguir muito esmeralda Ah, esse aqui é coelho Pera aí, deixa eu pegar coelho Boa Acho que eu deveria ter pego mais Cadê o coelho? Aí Meio parecido, cara Beleza Eu já vou ter que começar A recolher isso daqui Porque não vai mais Caber ali Deixa eu ver onde que eu vou guardar Esse frango também Eu não sei Tem um baú aqui cheio dele Vou guardar aqui de novo, ó Vai lá, frango Boa Ó Aqui já acabou Acabou o espaço, né Fala sério, velho Beleza, galera Se liga Afrangaiado aqui Afrangaiado Eu fiquei com o coelho aqui somente Coelho assado Eu vou ficar com esse pack de coelho assado Porque Porque eu quero Só por isso Muito bem Deixa eu ver se não sobrou nada por aqui Nessas shulkers Eu confesso que eu não lembro Nada, nada, nada E nada Beleza amarela está vazia Isso é muito bom Caso queiramos fazer alguma coisa com ela Bom, galera Vou colocar alguns nomes de vocês aqui no livro Porque é assim que a gente sempre faz Em quase todos os episódios E eu vou começar com a Aninha Cereja Depois nós temos aqui O Miguel Souza Depois a Jujuba Jujuba Gamer Depois aqui o Andra Noel Andra Noel Andra Noel Que estranho Enfim Andra Noel 1515 Depois nós temos aqui A Michelle Santos Santos E por fim O Joaquim O Joaquim É o que? Joaquim Ah, tá Faithful Cara, Faithful É o nome de textura, hein, véi Enfim Eu acho que ele quis Ele quis fazer uma homenagem à textura Enfim, claro Pra você ter o seu nome aqui no livro, né Acho que vocês todos já sabem como funciona Então é só fazer isso, né Deixar seu comentário criativo em relação a sério A esse episódio Aqui Para que eu veja E coloque, né Seu nome no próximo episódio Bom Eu tenho que ir atrás de areia Areia, areia, areia Vamos lá Então, galera Vamos para o deserto Vamos nos isolar no deserto E até a gente voltar Eu espero que já tenha Terminado lá os frangos, né De cozinhar E tudo mais Ah, eu esqueci de pegar a pólvora É verdade, cara Esqueci Eu aposto que muitos de vocês pensaram assim E a pólvora, men E a pólvora Agora já era E ô Chegamos no deserto Nunca foi tão fácil Chegar no deserto Com a elytra Maravilha Eu vou pegar o máximo que eu puder De areia E vocês sabem o resto, né Bora lá Se liga, galera Juntei aqui o máximo de areia que eu pude Isso aqui parece ser muito, né Mas É pouco Para o túnel, né Para a demanda que a gente precisa ir lá Para o túnel, galera Realmente é pouco Mas Vamos trabalhar com isso daqui Por enquanto E aí Vamos ver o que dá, né Vamos voltar lá Vamos ver se já Queimou tudo lá O frango Queimou não, né Só cozinhou Aí depois a gente Começa lá no túnel Bora lá Olha ali O que que é isso? Ah, isso daqui, ó É naquele lugar ali Que o túnel vai chegar, velho Né Nós temos uma passagem de Por cima da água, né Com ferrovia E teremos outra Por baixo da água, galera Realmente Vai ficar incrível Beleza Estou ansioso para jogar tudo isso aqui nas fornalhas Vamos fazer uma troca Então Caraca Não dá para fazer troca aqui Vixe Acho que eu preciso de outra sala de fornalhas, galera Uma bem maior Nossa, o carvão está acabando também Beleza Deixei tudo dentro da shulker Vou pegar o carvão Tudo carvão Boa Ok Ok Vai um pack ali Um pack ali Vai um pack lá Mesma coisa aqui Para deixar pronto já Tipo Sempre cheio isso daqui, cara Para não precisar ficar toda hora Tirando e colocando carvão Boa Boa Opa Vai lá Boa como previsto Faltou um pouco de carvão Mas tudo bem Deixa eu guardar essas coisas aí Mais frango Deixar de bola Deixa eu pôr aqui O O bichão aquele O bichão aquele O pobre do coelho Bom Vamos procurar Vamos procurar Corante Corante cinza claro Aqui já tem bastante Isso é muito bom Só que a gente vai precisar de bem mais Então bora lá E eu lembro que Nas últimas vezes Que eu fui Eu fui longe Porque essas partes aqui por perto Eu já tinha pego tudo Se bem que É só pegar a farinha de osso E plantar tudo de novo Aqui já tem Bastante Boa Maravilha Seguinte galera Eu já consegui aqui Um pack 8 De Corante cinza claro Eu acho que já é Bastante suficiente Isso daqui galera Tá ok Só esperar o vídeo terminar ali Então para continuarmos Seguinte galera Eu acho que Já tá tudo terminadinho aqui Vamos pegar tudo Então pra nós Boa Opa Muito flango Fazer muito pastel de flango Beleza Bora atingir Isto aqui Caraca Vai faltar Corante Eu posso ver Beleza Mesma coisa aqui Agora Olha isso Muito show É realmente Faltou o corante Ok Bom Vamos começar a trabalhar Com isso aqui Que a gente já tem Ah Vou precisar de poção Lógico Muito bem galera Vamos jogar tudo ali Boa Vai o fungo lá Eu tô procurando Headstone Pra aumentar o tempo Né Duração da Da poção Mas eu não tô encontrando Cara Eu acho que eu vou ter Que fazer sabe o que Pegar o headstone daqui Fazer o que Né Véi Boa Quase lá Vai lá Vai lá Vai que atua Vai que atua Vai que atua Bora lá Galera Não faz mal Que é a noite Porque a gente Vai ficar debaixo da água Tanto faz Bora lá Eu acabei Esquecendo a galera Uma coisa muito importante Que é A esponja Ó Tem um bicho ali Véi Como assim Como é que tem um esqueleto ali Cara Como assim Ah Esses esponjas estão ali Ah não É o cascalho Ah velho Eu pensei que vou fazer Esses esponjas Agora já era A gente tem que fechar Isso daí Daqui a pouco A gente vai abrir Deixa eu tirar aquele Cara lá Não era pra ele estar ali não Boa Eu vou iluminar melhor Porque essa iluminação aí Parece que não tá muito boa não Vixi Acabou a tocha E agora Seguinte Eu vou ter que continuar Pro lado de fora né Aí Tanto faz Pode ficar do jeito que tá Vou continuar aqui Pro lado de fora galera Expandindo O túnel Vixi Ali a gente vai ter que colocar A gente vai ter que fazer Até piso galera Até isso Mas enfim Vou colocar um pack aqui Depois um pack em cima Vamos trabalhar com um pack Em toda essa parte Beleza Eu tenho que colocar aqui Porque o de cima foi pro O de baixo foi pro de cima Então a gente troca ali Não faz mal Boa Boa E o trabalho é esse daqui galera Eu devia ter feito Poção de visão noturna né Seria melhor também Cara é muito da hora Ver os povos Olha só As lulas ali Que épico Já estou chegando Boa Mais uma agora Por aqui É nóis Seguinte galera Olha só Como que está ficando Se ligando Muito da hora Ver o barco lá em cima Olha só como que está ficando Agora Caraca Velho Que show Vamos colocar Nessa parte aqui agora Que é o que restou Só falta isso aqui Depois nós temos que fazer O chão aqui Vamos fazer com pedregulho né É com pedregulho terá que ser Eu vou fazer primeiro Essa base aqui ó E aí fica mais fácil Depois pra eu Colocar os outros né Porque eu fico em cima dela É isso aí Bora lá Eita Só tem mais dois packs Caraca velho Foi muito rápido mano Mas já acabou O nosso vidro Aí Fala sério Mas se liga Deu certinho galera Muito legal Lógico né Que daria Mas olha só Ficou muito legal Esse túnel está gigantesco Cara Bom Vamos buscar agora Pedregulho Deixa eu ver se eu não tenho aqui Pedra Pedregulho Será A gente tem mais vidro aqui Só que não é o vidro tingido né Infelizmente Eu tenho mais dois minutos De respiração aquática O total são vinte e quatro minutos Né Três vezes dois vinte e quatro Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Cara Gelo compactado Gelo compactado Vamos colocar o gelo compactado Se bem que Se eu colocar ele Eu não vou conseguir Bom Mas a gente pode fazer assim Pode fazer um trecho Com Um trecho com Trilhos E outro com Eu vou utilizar assim aqui primeiro E outro trecho com gelo compactado Né galera No túnel Eu acho que seria legal fazer isso hein Vamos ver no que dá então Eu vou começar depois que acabar essa pedra aqui tá Vou começar a usar o O gelo compactado Depois que eu tenho que colocar essa pedra A gente vai ter um trabalhão ainda Pra remover toda essa água É pra remover a água Que vai ser chato velho A gente tem que usar a esponja Aí Colocar ela na fornalha E assim vai Né Pra secá-la É chato velho Beleza Agora Eu ia começar É O gelo compactado Mas tô vendo aí Que Cheguei ao fim aqui galera Vamos Eita acabou A respiração aquática Vamos Agora Usar a esponja Eu vou ter que ir lá buscar ela Porque Eu Esqueci de trazer Deixa eu tirar isso daqui Opa peraí É Eu vou quebrar mesmo Já era Ué Boa Deixa eu pensar Na coisa Aqui O que eu poderia utilizar Para Tirar água Sem precisar também Pegar A Esponja Só se fosse O gelo compactado E a picareta De toque suave Depois para remover ele Né Ah não Mas é muita mão É melhor usar A esponja mesmo Vamos lá buscar então galera Deixa eu ver Por onde que eu vou sair Aqui Melhor eu criar Vamos fazer uma abertura Por aqui Beleza Depois eu coloco Ou melhor É Depois eu coloco Vou ter que voltar mesmo Bora lá E tem que ser rápido Velho Porque A poção De respiração Tá Tá sendo contada Velho Tá gastando Bora lá Boa Tá aqui É Eu posso guardar Esse gelo compactado Vou guardar ele aqui Não irei utilizá-lo No momento Agora eu preciso de carvão E fornalha Eu acho que não tem nem os dois aqui Deixa eu ver como que eu vou fazer Fornalhas Tá Tem três aqui Bem é o que eu preciso Agora eu preciso de Carvão Eu usei todo o carvão Lá na fornalha Né Nas fornalhas Então eu vou ter que ir lá pegar Nela mesma Vamos lá Aqui Bastante Beleza Tá ótimo Que alívio galera Com três esponjas Vai ser muito mais rápido Cara Com certeza Deixa eu ver Onde é que foi que eu abri Ali Vai 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 Boa Eu vou colocar as fornalhas Aqui já Isso aí E vamos nessa Boa Boa E boa Agora a gente joga isso daqui Na fornalha E esperamos um pouco Né galera O problema é que ela não tira muito bem Aí ó Vamos lá de novo Novamente Boa 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 E boa Véio Só falta iluminação Aqui né Só iluminação Que tá faltando Boa Vixe véio Começou a aparecer os bichão Já era Tem carvão aqui Porém eu não tenho stick Né cara Complicado Bom Reta final Terminando já De colocar O De colocar não De tirar água Boa Esse aqui não é Esse aqui é toque suave Né Ah tá Eu vi que tava muito lento Muito bem Agora então Para finalizar E a última Aqui Boa Terminado Então galera Ficou muito legal Eu curti demais Vamos dar o fora Eita Aí Bom Espero que tenham curtido Galera esse episódio Nos próximos a gente vai Trabalhar mais aqui Né Você sabe que isso Demanda tempo E tudo mais Então Valeu Vou me despedindo Aqui mesmo Debaixo da água Falou galera Tamo junto É nóis Tchau Tchau Ficou incrível né Muito legal cara Curti demais Sinceramente Falou Galera Se você está querendo Comprar um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção Insuperável O Nefro X1 Max Trai seu design Ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo Embelezamento Foto Noturna Foto Nítida Em movimento Um processamento Superior Para executar Aplicativos Sem travamento Um leitor Biométrico Hiper rápido De abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você Usá-lo Mais rápido Ficará Uma bateria Com carregamento Rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo Na loja do canal Primeiro link Da descrição 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 Descrição